Olá, mapeleiros! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Meu nome é Patrícia e cá estamos com mais um Top Box. Como vocês sabem, todo mês eu coloco aqui no canal as minhas três boxes favoritas daquele mês. Julho foi um mês que as boxes chegaram assim, ó, super, 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 super antecipadas. Então, praticamente todas já saíram assim super rapidinho. Então, inclusive, não temos mais nenhuma do mês de julho pra receber. Agora, as que começam a chegar são as de agosto. Eu já tô super ansiosa pra mostrar pra vocês, porque tem muito, 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 muito tema massa nesse mês de agosto pra nós. Inclusive, as caixas que eu mostrarei aqui hoje contam com temas bem promissores pro próximo mês. Mas vamos com calma e não se preocupa, porque todos os cupons que eu vou deixar, eu vou colocar lá na descrição. Assim, vocês conseguem ver com calma, sem precisar pausar o vídeo nem nada. E pra quem tá chegando agora, lembrem-se que esse vídeo aqui, esse quadro do canal, ele é baseado na minha opinião, na minha experiência, no meu jeito. Então, óbvio que a opinião de vocês podem divergir. Eu sempre procuro fazer uma avaliação bem justa, baseada na qualidade, no preço da box, no custo-benefício, e em todas as vantagens e experiência que ela oferece, porque é o que eu prezo no clube. Mas, obviamente, que pode ser que algo eu concorde e vocês talvez não concordem, ou o contrário também aconteça e tá tudo bem. Inclusive, é bem interessante que vocês coloquem aqui as opiniões de vocês. Assim, vocês podem dar opiniões pra outras pessoas que estão buscando assinar outras caixinhas de assinatura. Inclusive, pra você que quer descobrir qual que é a melhor caixa pra você, me procura lá no Insta, que eu sempre faço teste de personalidade, pra poder indicar a melhor box, a box que vai ser mais assertiva, de acordo com o seu perfil. Agora, sem mais delongas, porque eu já falei demais, bora pro vídeo então, porque tem três box muito legais que eu vou mostrar pra vocês, essas três no meu top, mas tem uma também que tem que ser mencionada aqui. Então, vem comigo pra você descobrir quais são. Bom, gente, eu sempre faço o ranking das três mais amadas, digamos assim. Afinal, aqui no canal a gente conta com mais ou menos 12 clubes de assinatura. Então, é muita coisa. Antigamente, eu até colocava todas as caixas no ranking, mas aí dava um trabalhão e eu acho que meio que fugia do propósito do vídeo, que era direcionar algo mais objetivo. Então, agora a gente tem os três lugares e eu vou mostrar mais uma que eu acho que vale a pena ser mencionada aqui. Bom, no nosso terceiro lugar nós temos, olha quem tá aqui, Brasil, a caixinha da Escriviato. A Escrivibox Viagem Pelo Mundo. Essa caixinha aqui foi a super, inclusive é importante vocês considerarem o tamanho, porque às vezes o valor também é diferente entre uma caixa e outra, e eu também sempre considero isso na minha avaliação. Então, eu sempre tomo como essência fazer uma comparação justa pra isso. Mas voltando aqui. Foi uma caixa que trouxe uma experiência muito diferente, com itens super surreais, assim. Inclusive, aqui tá o meu item favorito, que eu já vou mostrar pra vocês, que foi nada mais, nada menos do que este caderno de recorte, Brasil. Pra quem não sabe, o caderno de recorte, ele é como se fosse um caderno, só que ele serve pra ser recortado. Então, aqui dentro, ó, tinha vários recortes temáticos de viagem. Inclusive, eu já usei, ó. Pode ver que ele tá rasgado em vários pontos, porque eu já tô usando, tô amando, inclusive. E era nessa proposta. Essa caixinha aqui, ela também contou... Ai, já até derrubei o item, mas tudo bem. Essa caixinha aqui, ela contou com um item personalizado, que foi os carimbos da Escrivbox. O que eu achei sensacional. Veio o carimbite, o bem bonitinho, a esponjinha, e veio também um estojinho pra gente guardar. Foi uma caixa que realmente, assim, me trouxe muita qualidade, e eu gostei muito do foco que ela teve, sabe? Parecia que a caixa inteira era pra um único propósito, e um propósito muito bom. Então, foi uma caixa que a experiência me trouxe, assim, ó, estalos de criatividade. Foi uma caixa que eu realmente muito, 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 muito gostei. Acho que nem tá correto falar essa frase, né? Mas tudo bem. Bom, já vou deixar ela aqui, ó, pra gente continuar acompanhando o nosso Top Box. E agora, no nosso segundo lugar, tem uma caixinha que tem sido favoritinha de vocês também, que é o Clube da Bia. E essa edição foi a Elegance. Esse tema aqui, no início, quando a Bia mostrou, eu imaginei uma coisa, assim, hum, talvez esse tema não seja muito bom. Mas aí, quando eu entendi a proposta da caixa, ele me surpreendeu de uma maneira que eu não esperava, porque eu sou muito da vibe colorida. Então, essa caixa, ela trouxe essa pegada dourada, com uma elegância, com preto e branco, uma pegada meio de mármore também, e trouxe muita novidade. Foi lançamento, enxurrada de lançamento. Acho que 80% da box era lançamento, e de uma marca boa, que eu amo muito, que é a Atriz. Inclusive, o meu item favorito dessa caixinha aqui foi justamente um bloquinho, que não foi da Atriz, né, foi de uma outra marca que eu também amo muito, que é a Ótima. E eu achei muito legal, porque ele veio muito na vibe da caixa. Foi esse bloquinho aqui, ó. Olha só. Eu também amei o bloquinho da Atriz que veio, mas esse bloquinho da Ótima. Oi, gente, olha isso. Veio muito fofo, desde a parte externa. Inclusive, eu personalizei. Mostrei num Reels pra vocês. E eu achei muito funcional, muito fofinho, sabe? Muito bonitinho. A caixa, ela me conquistou já na vibe dos lançamentos, mas principalmente porque eu achei que foi um tema que se representou em cada item. Eu gosto muito dessa ideia de tema. Então, assim, pra mim, quando a caixa traz tudo bem num conjuntinho, assim, pro tema fechar lindamente, assim, me ganha de uma maneira surreal. E eu achei que os produtos foram muito bem selecionados, uma qualidade muito massa. Inclusive, já estou ansiosa para o plano Supreme da Bia Box. Socorro, Brasil! O cartão vai estourar. Mas, foi uma caixinha incrível, por isso ela levou este o segundo lugar. Bom, Brasil, agora precisamos falar do primeiríssimo lugar aqui do nosso Top Box, que foi, é claro, não podia ficar de fora. Eu acho que vocês já sabem. Glee Lovers! O clube da rapazinha ficou on de uma maneira maravilhosa aqui no canal Amarelo Neon. E assim, gente, a Glee Lovers, ela está em primeiro lugar aqui no nosso Top Box, porque ela foi uma caixa, assim, surreal. E tem ficado nos tops por muitos e muitos meses. É uma caixinha que está ganhando muito o meu coração e o coração de quem assina também. E, por incrível que pareça, ela não tem tema. Ela segue, mais ou menos, uma paleta de cores, mas ela não tem um tema fechado. E o que eu curto muito é que, apesar de ela não ter um tema, ela tem um contexto. Como assim, Patrícia? Calma que eu vou explicar, gente. Os produtos que vêm na caixinha, eles têm uma relação muito legal entre eles, mesmo sem ter um tema fixo. Então, assim, ela consegue, a André, ela consegue transportar essa ideia que não é temática, mas que é com uma seleção, né? Uma curadoria muito forte na caixa. E eu tenho gostado muito porque tem itens muito caros. Mas é importante a gente ressaltar que eu assino o plano maior. Esse plano é a caixa mais cara que eu tenho aqui no canal. Então, assim, também é importante levar isso em consideração na hora de vocês considerarem a de vocês, porque é importante, né, Brasil? Meu item favorito adivinha foram os carimbitos da Tilibra, gente. Esse item aqui. Ai, tá ganhando meu coração num nível que eu não sei nem dizer pra vocês. Eu já tenho dois deles e eu já comprei um outro de agregado porque eu quero deixar um no meu trabalho tipo, pra já ficar no estojo, sabe? Inclusive, preciso aprender como guardar de uma maneira melhor. Mas foi isso, Brasil. Então, encerramos aqui o nosso top 3 com a Grimm em primeiro lugar, Bia Box em segundo lugar e aqui temos a Escribibox em terceiro lugar. Socorro que eu já vou derrubar todas essas caixas. Mas tem uma caixinha que eu queria muito citar pra vocês. Ela não é nenhuma dessas três e eu achei que ela foi, assim, muito surreal. Uma das melhores edições e que não é bem um clube de assinatura. Pra quem não conhece, tem um clube aqui no canal que ele é o Clube Nosso Papel. Ele é um clube de caixas avulsas. Teve um unboxing, inclusive, ele veio nessa caixinha aqui, ó. Esse unboxing, aliás, esse clube, perdão, ele é um clube que é avulso. Ou seja, ele não é recorrente. Você compra a caixa, que é temática e que tem vários tamanhos também, vários planos. Mas no outro mês, ela não é recorrente. Então, se você quiser comprar de novo, você compra. Se você não quiser comprar, você não compra. De repente, o tema não agradou e tal. Mas esse mês, ele foi no tema Arco-Íris. E foi assim... Gente, sem brincadeira. Fazia tempo que eu não vi uma caixa com esse tema, que é um tema relativamente óbvio. Mas tão bem feito, assim, sabe? Tudo muito bem pensado. A corodaria dessa caixa foi impecável. E eu achei prudente citar aqui pra vocês, porque é um preço acessível. E é uma caixa avulsa. Então, pra galera que não quer a recorrência no cartão, é uma ótima pedida. Mas é isso, Brasil. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ando meio sumida pelo Insta e pelo Instagram, porque essa semana tá rolando o preparativo pra Scolar Office. Então, também na correria. Mas é medida do impossível. Eu vou postando aqui lá no Insta pra vocês também. Afinal, vocês já são minha família e é impossível ficar longe. Mas é isso, Brasil. Um beijo pra vocês. Coloquem aqui qual vocês mais gostaram. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.